Umas academias aqui são completas, tudo que você precisa aqui, mano, ó, tudo novinho. E você também tem acesso a massagem, spa, piscina de hidroginástica, sabe quantos que eu pago por mês? E assim nós vamos seguindo, galera, muito bom dia, boa tarde, boa noite pra você que entrou nesse vídeo agora. Já são quase nove da manhã e eu estou com a minha aguinha aqui, começando a minha primeira atividade do dia. Estou indo pra academia e depois eu vou fazer muita coisa durante o dia. Eu vou levar vocês pra acompanhar esse dia meu, esse vlog meu, raiz. Olha só como é que tá o dia hoje, mano, sol lindo, tá fazendo 28 graus agora de manhã, tá meu carrão aqui. A coisa que eu quero mostrar pra vocês é a seguinte, gente, olha isso, isso aqui é o lixo do condomínio. Olha só o que eles colocam no lixo, isso aqui é coisa velha mesmo, né? Isso aqui é um armário, que eles colocaram um plástico pra não molhar. Provavelmente isso aqui é caixa de papelão de algo novo. Isso aqui é outro armário antigo, tá vendo? Com as gavetas aqui, um abajur. Essa parada aqui, ó. Aí, mãe, coisa bem rústica mesmo, bem antiga. O pessoal não tem dó, joga fora mesmo. Eu já vi aqui sofá nesse lugar aqui, ó, tá vendo? Book, book only. É coisa grande, lixo. Então o pessoal joga aqui, mano, já vi sofá, cama, geladeira, coisas de valor que às vezes até eu vim, olhei e falei, peraí, será que não dá pra utilizar? E o pessoal joga fora sem dó nem piedade. Tá aqui meus dois carros, vou sair no dojão. Toda vez que eu chego nos carros, mano, eu dou um 360, entendeu? Pra conferir se tem pneu vazio e tudo mais. Olha ali, temos um moradorzinho. Tá vendo ali? Bom dia, galera, bom dia, galera. Top demais, né? Vamos seguir nossa rotina, nossa jornada pra academia. Bora! Pegar saúde. Lá eu vou mostrar um pouco da academia pra vocês. Depois eu vou sair, passar na farmácia pra comprar um medicamento. E eu vou levando vocês durante todo o meu dia. Eu quero deixar um convite pra você aqui que quer vir pros Estados Unidos, tá se planejando, não sabe qual tipo de visto correto, qual que é o seu perfil, não sabe valores, não sabe como proceder, não sabe como dar os primeiros passos. Agora, dia 10 de julho, às 8 horas, horário de Brasília, eu vou fazer uma live aqui mesmo no YouTube, te mostrando todo o caminho, mostrando todas as chances de você obter o seu visto americano. Pra que você tenha mais de 90% de chance de ter o visto de turismo, o visto de estudante, vou falar sobre o visto de trabalho, vou te dar todo o caminho e essa live vai ser aberta pra todos. E lá nessa live eu vou abrir a oportunidade pra você entrar para a imersão do visto ao green card, que vai ser uma imersão que eu preparei junto com a minha equipe, que vai ser 5 encontros, 5 lives bem mais aprofundada, onde eu vou te mostrar realmente, passo a passo, onde eu não falo no YouTube, como você conseguir o seu visto americano e chegando aqui, como você conseguir mudar pra um visto de trabalho ou conseguir o seu green card futuramente, a cidadania americana. Então aqui embaixo tem o primeiro link na descrição, clica, faça sua pré-inscrição grátis pra você garantir sua vaga, que são vagas limitadas e eu tenho certeza que você vai ficar muito feliz pra participar disso. E além disso, quem participar dessa imersão vai ter a Visa Advisor, que é a assessoria de visto da Minha Confiança, que também tá aqui embaixo no link na descrição, onde os alunos que entrarem pra imersão vai ter 20% de desconto no valor da assessoria de visto de turista e de estudante. Então duas chances, dois bônus, dois presentes pra vocês participarem, clica aqui embaixo, faça a pré-inscrição e também tenha um contato da Visa Advisor, caso você queira fazer a sua assessoria de visto pra vir pros Estados Unidos. Galera, é o seguinte, eu quero focar muito mais agora no YouTube, quero dar a minha energia, quero dar a minha atenção, minha prioridade pra vocês aqui do YouTube, quero fazer muito mais vídeos da minha rotina, do meu dia a dia, vlogs, da onde eu for, eu quero levar vocês pra mostrar realmente os Estados Unidos, da minha visão, da minha concepção. Eu quero que vocês comentem aqui, o que vocês acham? Vocês curtem vídeos de vlog assim? Vídeos raiz mesmo? Fala aí pra mim, porque se vocês curtirem eu vou fazer toda hora, todo dia, onde eu for eu vou fazer, porque eu quero que vocês se sintam aqui, nesse lugar, eu quero que vocês vivam comigo também, essa vida, esse dia a dia, e vai ser normal pra mim gravar essas coisas, né? Então, deixa aqui no comentário. E outra coisa, eu tô pensando em postar dois vídeos por dia, eu vou encher esse canal de vídeo, vou encher vocês de conteúdo, pra vocês assistirem assim, ó, chegar em casa, dá uns 4, 5 vídeos pra assistir que vocês ainda não viram, pra gente continuar crescendo e levando esse conteúdo de valor aqui dos Estados Unidos. Olha aí, tô mostrando nas ruas pra vocês, vou fazer muito vídeo de cidade também, pra vocês se sentirem dentro do carro comigo, né? E a academia, gente, fica bem pertinho da minha casa. A academia vai dar 3 minutos. Aqui, dá uma viradinha, aqui pode virar pra direita, viu, gente? Quando tá no vermelho, só pra direita. E aqui já é um mall que a gente fala, que é um encontro de lojas, um ajuntamento de lojas. Tem, ó, essa Pet Supplies. Aí aqui tem outras lojas, ali é tudo banco, ó, Bank of America, Citibank. Aí aqui tem uma Big Lots, que é uma loja que eu quero gravar pra vocês também. Aqui tem aquele supermercado Publix, supermercado bem conhecido. 3 lojas juntos, ó, State Farm. Então 4, na verdade, ó, Salão de Beleza. Evercrust, uma igreja. Tá vendo? É um mall que a gente fala, é um shopping preparado pra isso. E aqui tá a academia que eu frequento. A Planet. Planet Fitness, olha aí, que top. Eu vou mostrar lá dentro pra vocês, vou falar quantos que eu pago por mês. Vocês vão pirar, vocês vão ficar revoltados do valor que eu pago nessa academia por mês, gente. Incrível. Incrível mesmo. Vamos entrar agora. A academia hoje praticamente quase vazia. Você entra aqui na recepção, aí tem esse código de barra que você tem que colocar o celular aqui, ó. Vai aparecer essa foto, você entra e pode malhar tranquilo. Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Bora, cumpade. Ajuda o maluco que tá doente. Vem. Vai, caralho. É verão o ano todo. Vem, cumpade. Vem, vem, né? Vem. 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 Uma hora depois. Umas academias aqui são completas. Tudo que você precisa aqui, mano. Ó. Tudo novinho. Tá vendo? Eles trocaram os equipamentos esse mês agora. Tudo novinho. Olha que bacana. Bonito. Aí aqui tem a parte de musculação. Musculação. Aqui tem a parte de bicicleta, esteira. Do outro lado tem outra parte. Banheiro, armário. Tem outra parte ali. Bem top mesmo a academia aqui. Sabe quantos que eu pago por mês? 10 dólares. 10 doleta por mês. Só isso. Nada mais. Muito barato, né, gente? Se comparar do Brasil, eu lembro que quando eu malhava aí na época, 5 anos atrás, eu pagava 80 reais. Hoje deve estar 100, 150 por mês, né? Isso sem personal. Então essa Planet Fitness aqui é uma rede que tem aqui nos Estados Unidos, quase em todos os estados. Tem um plano que você paga 30 dólares por mês, que é o plano Black. E você também tem acesso a massagem, spa, piscina de hidroginástica, um monte de coiseira acima ainda, se você quiser, né? Mas eu tô satisfeito só pagando 10 dolinhas mesmo, que eu venho de segunda a sexta, faço minha academia aqui, uma horinha, tranquilo, e vou pra casa fazer minha correria. Vai estar aí, ó. A galera malhando. Começando agora, tá vendo os meninos? É menino pequeno, é menino grande, é adulto, é senhor. Olha lá o senhorzinho de idade ali, tá vendo? Olha lá. Então não é idade pra começar a se exercitar, começar a ter saúde na vida, né? Porque a gente tem que buscar saúde pra viver mais com os nossos filhos, com as nossas famílias, pra gente ter uma qualidade de vida melhor. Mas piraram no valor aí, 10 dólares por mês, que eu pago só de academia aqui nos Estados Unidos. Depois de quase uma hora de academia, malhando, musculação ali na frente, é hora de fazer uma esteirinha, né? Eu sempre gosto de correr, andar pelo menos uns 10 minutos aqui, porque além de você fazer força física ali, melhorar o seu condicionamento, você vem pra cá pra fazer aeróbica, pra circular o sangue, pra tirar as manteigas do corpo, pra pegar preparo físico, né? Eu que jogo meu futebol uma vez por semana, pra dar uma esquentada, pra dar uma suada. E a gente fica nessa, ó, aqui e assistindo TV. Essa academia funciona 24 horas e quem é membro dela tem direito a tomar banho, trocar de roupa, é meio que quase um hotel pra quem viaja muito. Tem uns banheiros ali, tá vendo? Masculino e feminino. Tem pessoas que vêm aqui e só entram, tomam banho e saem, nem malha. A academia é bem completa mesmo. Então, tamo aqui, né? Correndo atrás da saúde pra viver mais e pra ter uma vida saudável também, né, gente? Porque comer besteira, ficar engordando à toa aí, comer muito doce é complicado, pode prejudicar a sua saúde. Alguns momentos depois... Bom, acabei de terminar meu treino agora. Suei bastante. Olha aí, gente. Aquele jeitão top, treino feito. É melhor tarde do que nunca, né? É melhor feito do que é o bem feito. Agora, eu vou passar aqui no Allgreens, que é uma farmácia bem grande aqui. Por quê? Ultimamente, mano, a minha cabeça anda muito agitada. Eu tô tendo dificuldade pra mim dormir, né? Eu deito, demoro dormir e quando eu durmo eu não consigo desligar 100%. Não sei o que que tá acontecendo, não sei se eu tô pensando em muita coisa, é muito projeto, é muito vídeo, é muita coisa pra fazer, que aí eu não tô conseguindo desligar 100%. E aí, sabe quando você dorme e você não descansa? Você deita, acorda, mas você não descansa. Aí eu pensei, pô, cara, eu nunca tive essa dificuldade. É a primeira vez que eu tô tendo isso. Então, nada melhor do que a gente tentar melhorar, né? Então, eu tô aqui agora no Allgreens, que é essa farmácia, uma rede bem grande. Pra eu comprar, sabe o quê? Melatonina. Você já ouviu falar nesse remédio aí? Não é remédio, é tipo um hormônio que ajuda a produzir o sono ou que ajuda a melhorar o rendimento, né? Diz que você toma antes de dormir, tipo umas gominhas, um comprimidinho, e ele faz você descansar como se você tivesse dormido a melhor noite da sua vida. Então, eu vim procurar esse negócio aqui, cara. Vamos ver se eu acho. Eu vou fazer o teste. Aquela coisa, né? A idade vai chegando. Vou falar pra vocês, eu já tô com 34 anos. Então, a gente tem que dar uma maneirada no açúcar, maneirada no sal, manteiga, essas coisas, pra gente ter mais vida saudável. A vitamina, será que tá aqui? Olha o que que tem na farmácia, galera. Comida, bebida, tudo que tem nas telas aqui, ó, tem dentro dos freezers. Olha isso. Cerveja. Você já viu vender cerveja dentro de farmácia? Olha isso. Cerveja. Tem coca, Doritos. Aí essa parte aqui é de tirar foto pra passaporte, viu? É quase um supermercado, mano. Vende cabo USB, foninho pra ouvido, vinho. Olha, vinho dentro das farmácias, cara. Você acredita? Tem biscoito, bolacha, suco, mais cerveja. Então, tipo assim, cara. Você vai na farmácia comprar um remédio, você sai de lá com a cerveja, né? Vai entender. Fralda pra menino. Tem uma farmácia de remédio mesmo. Ó, farmácia de remédio. Toda farmácia tem remédio. Mas eu acho que é aqui que eu vou encontrar, cara. Melatonina. Ah, aqui, ó. Tipo isso aqui, tá vendo? Sleep. Melatonina. Ó, sleep. É mais ou menos alguma coisa disso. Toma umas gominhas dessa aqui e ajuda você no sono. Agora eu vou escolher qual que é a melhor. Vou dar uma lida, uma estudada pra ver qual que é a melhor pra eu comprar. Aí tem suplemento pra mulher, whey protein, barras de cereal saudável pra quem malha. Tudo pra galera da academia aí, ó. Pré-treino, R$24,99, R$24. Bolachinha, ó. Saudável. Sem glúteos, sem açúcar. E aí tem uma variedade de coisas bacanas aqui, mano. Vitamina D, C. Coisa pra crescer o cabelo. Tem melatonina pra criança também. Então vamos lá, ver qual que é a melhor. Chegando em casa agora novamente, gente, ó. Quase 11 da manhã. Vamos ver o que a gente encontra por aqui. Bom dia. Bom, gente, agora eu vou fazer um café. A gente chega da academia cansado, né? Minha esposa já fez um ovinho pra ela. Vou fazer meu ovinho, meu café, um pãozinho. Vamos abrir a cortina aqui, ó. Eu ainda vou fazer um vídeo mostrando a minha casa toda, pra mostrar como está ela, né? Depois da gente estar estabilizado aqui. E vou mostrar quantos que a gente paga de aluguel aqui nesse lugar, pra vocês terem uma noção dessa casa aqui na Flórida. Mas vamos seguir o dia. Também acompanhe lá no Instagram, Geralda Afonso Underline News. Eu sempre estou trazendo conteúdo, sempre estou trazendo vídeos que agregam na sua vida, que te ajudam. Então se inscreve no canal se você gostou desse conteúdo. Massa. Foi um pouco da minha manhã, né? Só um pouquinho. Eu vou começar a trazer mais vlogs desse jeito aí. E tamo junto. Aquele abraço. Até a próxima. Tchau.